O protesto dos produtores uruguais foi convocado pelas redes sociais. A manifestação foi realizada em 10 dos 19 departamentos. O maior número de agricultores se reuniu na localidade de Libertá, a 54 quilômetros de Montevidéu. Os manifestantes são contra o aumento de quase 10% do custo da energia e outros serviços públicos, e também contra o preço do combustível. Os agricultores pediram ainda que o governo administre o pagamento de produtos vendidos à Venezuela. Os produtores venderam leite à Venezuela. Há um atraso no pagamento. O dinheiro não apareceu. O país nos deve 100 milhões de dólares. Precisamos que esse dinheiro apareça e apareça já. A dívida que não foi paga pela Venezuela a empresas que compram leite dos agricultores está prejudicando o setor. Os governos de Tabaré Vásquez e Nicolás Maduro assinaram no ano passado um acordo em que o Uruguai cancelava as dívidas petroleiras com a Venezuela e Caracas se comprometia a comprar alimentos no valor de 300 milhões de dólares. O acordo acabou se mostrando de difícil cumprimento para a Venezuela, que enfrenta uma grave crise econômica. Da responsabilidade de você, senhor presidente. Obrigado.